Olá, bem-vindos à Horta e Arte na América. Eu sou Sônia e a minha horta é no estado de Canérica, de Estados Unidos, zona 6A, 6B, para plantio. Nos Estados Unidos usamos essas zonas de plantio, que são de acordo com a temperatura mínima no inverno, para decidir quando podemos plantar. Também nos orientamos conforme a primeira e última geada do ano. Procurei e não encontrei isso no Brasil. Não sei se existe recorde, mas é muito útil, principalmente se você vive em região que dá geada. Se existem esses recordes, por favor, deixe nos comentários abaixo, seria muito útil. Enquanto conversamos, você pode ver um pouco da neve que caiu na época em que plantei minhas cebolas. Então, hoje eu vou mostrar para você como eu planto as minhas cebolas. Aliás, essas estão com 4 semanas e hoje estou transplantando parte delas, para que fiquem separadas e de mais fácil manejo quando for hora de transplantar para a terra. Como você vai ver, eu decidi deixar parte delas no mesmo potinho, para comparar mais tarde, já que a minha bandeja, que em inglês é bem mais fácil, se diz tray, é mais rasa que os potes e eu fiquei com receio de não terem muito espaço para crescer. Não há perigo nenhum de transplantar dessa forma. As cebolas são bem resistentes e quando ficarem um pouco maiores e o tempo aqui permitir, vou transplantá-las para a horta. O que é melhor, comprar sets, que seriam cebolas pequenas ou mudinhas, ou iniciar de semente? Escolher o melhor método se resume em saber que tipo de cebola você quer plantar, o seu clima específico e quantas horas de luz solar por dia elas irão receber. Você, obviamente, escolherá a mais apropriada para o seu clima. Duas coisas importantes sobre o crescimento da cebola. A primeira é o ciclo de crescimento. Cebolas são bienais. Isso significa que elas crescem, amadurecem e dão semente em um período de dois anos. Durante o primeiro ano, ela cresce de uma minúscula semente ao bulbo. Se plantadas no tempo certo, podem ser colhidas e usadas naquele mesmo ano. Se o bulbo ficar na terra durante o inverno, ele continuará a crescer no ano seguinte e neste segundo ano, a planta completa o seu ciclo e produz a semente. Segundo fato importante é que é necessário saber quais variedades são apropriadas para o seu clima. Cebolas são separadas em três categorias distintas, que são baseadas no clima, nas horas de luz solar e dias necessários para o amadurecimento. Cebolas de dia curto precisam de um clima mais ameno e nos Estados Unidos são plantadas no sul e sudoeste. Elas precisam em torno de 10 a 12 horas de dia para formar seus bulbos. Elas podem ser plantadas em lugares mais frios, mas o bulbo não terá o tamanho desejado. Cebolas de dia longo são basicamente plantadas nos climas do norte, onde no verão temos dias longos de 13 a 16 horas de luz solar. Elas precisam dessa quantidade de horas ao dia para maturar. Não podem ser plantadas onde o dia é mais curto, porque o bulbo não vai formar ou maturar. Cebolas de dia neutro Estas não se importam com o número de horas no dia. Podem ser plantadas em qualquer lugar, com exceção de lugares muito quentes. Em lugares quentes, são plantadas no outono e em lugares frios, no início da primavera. Agora, qual é o melhor método de plantio? Cets, essas cebolas pequenas ou as mudinhas, ou sementes? Os sets são cebolinhas ou mudas que foram colhidas precocemente e guardadas durante o inverno para replantar na primavera seguinte. A vantagem é o tamanho inicial e o fato de que ela poderá ser colhida mais cedo e potencialmente com um tamanho maior. A desvantagem é que não existem muitas variedades disponíveis. E isto me dá uma ideia. Eu tenho algumas cebolas que ficaram bem pequenas no ano passado. Será que dá certo? Vou tentar comprovar o que estou falando aqui, mesmo porque nunca plantei desta forma. Sementes. A vantagem de iniciar o plantio com sementes é que existem muitas variedades para escolher. Em climas quentes, você pode semear direto na terra, mas elas levam muito tempo para crescer e aqui onde vivo não é opção. Também é difícil dar o espaçamento necessário quando o plantio é direto. Aqui no Nordeste dos Estados Unidos, temos que iniciar as mudinhas 10 semanas antes do transplante. Eu ainda sou bem novata, é o meu segundo ano plantando cebolas. Eu gostaria que você me seguisse para ver os futuros vídeos e conferir se as cebolas serão um sucesso ou não. E dicas e conselhos sempre são bem-vindos, porque estamos sempre aprendendo e ensinando. Todos somos professores de uma forma ou outra. E não esqueça que a horta é uma terapia. Venha fazer terapia conosco, enterrando seu estresse, cultivando amor e colhendo paz. Happy Gardening! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém.